Começa agora aqui dentro do Shopping Internacional de Guarulhos Mix Móveis. Vem conhecer. Falou em madeira, falou Arte Sul. Olha só, bicama cacique com duas gavetas preço, duas parcelinhas de R$ 8,50. Não é legal, gente? E é linda, né? Trelicha, seis peças. Olha só, madeira embuia por um preço especial. Dez vezes de R$ 2,59. E falou que viu no Shop Tour, ganha mais desconto ainda. Então não perca tempo. Vamos lá, Arte Sul. Canto do Sul é assim, móveis coloniais com preço incrível. E aquele design que te remete, né? A casa da avó, da tia, aquele espaço grande, gostoso. Móveis em madeira maciça pra você. Olha essa cadeira de balanço, que delícia. Dá vontade de sair nunca. Agora eu vou te dar uma promoção, que é essa cama aqui, gente. Olha que linda. Você, cliente Shop Tour, vai ter 30% de desconto. Vai sair em R$ 1.400. É isso mesmo, só R$ 1.400. E o pagamento em seis vezes. Olha, dá uma olhada que eu vou repetir só uma vez. Aonde? Canto do Sul. Castro Móveis. Dá uma olhada nesse estofado aqui de quatro lugares. Mas, puf, gente. Cabe cinco, seis pessoas. Super promoção. Um mais doze de R$ 1,59. À vista, somente R$ 1.660. E agora a mesa pérsia com seis cadeiras. Tampo de um em 80 por um. Madeiras escuras, hein? Duas cadeiras tapeçadas no encosto e quatro no assento. É isso aí, gente. Móveis de qualidade é aqui. Castro Móveis. Gostou do Mix Móveis? É só vir aqui e curtir no Shopping Internacional de Guarulhos. Vem!